Nesse momento de vacas magras na área de desenvolvimento, a gente vê o mercado de contratação no exterior se abrindo cada vez mais. Embora o retorno ao presencial, ou ao menos ao híbrido, tenha sido sinalizado pelas big techs, o que vemos nessas oportunidades para o exterior é o remoto com força total. Resolvemos reagir a algumas dessas vagas internacionais com salários que pasmem chegam até a R$ 75 mil por mês. Vamos te mostrar duas plataformas de vagas que muitos de vocês provavelmente não conhecem. E quem sabe você pode encontrar nesse vídeo a vaga perfeita para você. É de cair o queixo o quanto o número de brasileiros contratados para trabalhar no exterior aumentou. A Dill, que é uma das grandes empresas de recrutamento internacional, divulgou em seu relatório um aumento de, olha isso, 97% nas contratações de junho de 2022, agora para junho de 2023. Por isso nós resolvemos te apresentar algumas vagas para lá de interessante. Para começar, nós encontramos uma vaguinha, vaguinha, full stack na New Binary, que é uma empresa, é tipo uma boutique de desenvolvimento. O salário pode chegar até R$ 150 mil anuais. A gente até fez uma cotação bem moderada. moderada, assim, a R$ 4,50 o dólar e deu R$ 56 mil por mês. Então, né? Aí você vê que eles têm aqui uma política só de contratação remota e sim, eles contratam para o Brasil. Tem ali o South America, né? Mas eles destacam o Brasil. Então, isso a gente está percebendo em outras vagas. O Brasil passou a ser um foco, né? As pessoas passaram a pesquisar e pesquisar e procurar especificamente por profissionais no Brasil, né? Exato. E aí, as skills, um formatinho de tag. Mas a gente tem aqui embaixo também, olha. Pedindo cinco anos, de uma forma geral, no desenvolvimento de software com experiência. Sim, olha, pedindo faculdade, tem que ter uma formação. Tem muita empresa lá fora e aqui também que pedem. Três anos de experiência mínima com algum framework MVC, tá? Rails, Django, Express.js ou Laravel. Como eu falei, é uma empresa, uma boutique de desenvolvimento. Então, eles prestam serviço para vários projetos nesses frameworks, né? E para vários clientes. Então, algum desses, você vai precisar ter uma experiência, né? E aí, fora isso, olha, tem que realmente ser full stack nessa vaga. Porque tem que ter experiência com back-end e front-end, utilizando aí ferramentas de teste. Mais, olha, familiaridade com o desenvolvimento API REST, com melhores práticas. Experiência com Postgre, MySQL ou outros bancos de dados SQL. E habilidade de implementar de forma profissional o design UX e UI com qualidade pixel perfect. Aquela coisa, você pega o design, você tem que fazer exatamente do jeito que foi criado. Perfeitinho, pixel a pixel, né? Já é o que diz ali o termo. Olha, experiência em Agile Development, CI Concepts e Git. Isso aí não tem jeito, né? Normal, obrigatório. Acho, principalmente, gente, é uma vaga, óbvio, de um profissional já com experiência, né? Então, não tem nada demais aqui sendo pedido ao meu visto, né? Além disso, HTML5, CSS3, SAIS, super normal também. E aí, no final, coisas que também a maioria das pessoas pedem. Melhores práticas no desenvolvimento, arquitetura de software, padrões de projeto, orientação a objeto, algoritmos, estrutura de dados. E tem que ter excelente escrita e comunicação verbal. Eu acho que isso aí é uma das características que a gente está perdendo ao longo do tempo. E a gente não pode deixar a bola cair. É crucial, não tem jeito. A parte técnica, todo mundo tem que estudar. Mas essa estrutura de dados, algoritmo, muita gente está deixando de lado isso. Orientação a objeto. Então, tem muita coisa aí no desenvolvimento, principalmente para quem trabalha em equipe, que a gente tem que ficar sempre atento. Pois é, ganhar em dólar é excelente, mas logo nos leva àquela primeira dúvida. Como eu faço para receber e converter para real? Depois que nós descobrimos que isso é simples de fazer, a segunda pergunta surge. Como é que eu faço para pagar menos taxa? Nós vamos te ajudar nas duas respostas. E para isso, a gente trouxe para esse vídeo, sabe quem? A High Globe, uma plataforma que chegou recentemente aqui no Brasil. Nós já estamos usando e fizemos algumas simulações com outras plataformas para ver se a taxa era boa mesmo. E foi. Com a High Globe, você passa a ter uma conta bancária nos Estados Unidos. Pode manter seu dinheiro em dólar ou transferir para sua conta no Brasil quando você quiser. A transferência é feita através de PIX, cai instantaneamente na sua conta e não tem limite mínimo de valor. Para transferir para o Brasil, eles usam uma taxa de câmbio competitiva. Quer ver como funciona? Nós vamos transferir um dólar para a nossa conta para te mostrar. A propósito, nossa conta é PJ, que é o tipo de conta que muitos devs usam quando trabalham daqui para o exterior. Uma vez que você entre na High Globe, olha só como é que é fácil. Cadastrou a sua conta, a gente vem retirar dinheiro. É só selecionar a sua conta local, que já está cadastrada, a nossa aqui é da empresa, e colocar o valor que nós vamos fazer de um dólar. Só para mostrar que dá para fazer com qualquer valor. Deu para ver que o câmbio está bem interessante para o dia de hoje aqui, não deu? Talvez porque você não saiba exatamente qual é o câmbio atual, mas ficou muito bom. E a taxa zerada. E o IOF, taxa obrigatória, né? E a retirada já foi concluída. Já vou verificar aqui. Já veio aqui o aviso de Pix recebido na minha conta, tá? Vale muito a pena fazer um teste na High Globe. Nós deixamos um link aqui na descrição e aproveita que tem um plano gratuito. E a gente tem uma oferta especial para te presentear. Para você que já trabalha para os Estados Unidos e quer usar a High Globe como sua forma de recebimento, na primeira vez que você fizer esse recebimento, você ainda vai garantir 20 dólares na sua conta. Um presente da High Globe para você. Bom, antes da gente começar na próxima vaga, que está bem interessante também, a gente tem que dar um adendo super importante. A gente tem visto muitas pessoas que trabalham, tem experiência lá fora, ou que trabalham aqui, que tem experiência lá fora, que estão simplesmente vendendo, voltando a vender facilidades. É verdade. Olha, a gente entende que o mercado está aquecido nesse sentido, não é à toa que a gente está reagindo às vagas aqui, trazendo para vocês oportunidades e plataformas que viabilizam isso de forma muito boa, mas realmente tem gente agora falando que não precisa programar, que é muito fácil. Gente, não existe isso. Você não vai conseguir um trabalho onde você vai ganhar aí 30, 40, 50 mil reais e vai ficar de boa na lagoa. Você tem que ter experiência, você tem que ter conhecimento e você tem que se dedicar. Ponto. Exato. Então, todo mundo já viu há um tempo atrás aquela coisa de seis meses, começando do zero, você já sai com 5 mil. Cara, a gente tem visto isso novamente, então a gente tem que tomar cuidado, segue as pessoas realmente que você tem confiança, que fazem um trabalho sério, vender facilidade na nossa área é muito fácil e é muito fácil também cair em armadilha. Então, fique atento a esse tipo de coisa, tá? Não é que todo conteúdo é ruim, não, gente, não é isso, mas presta bastante atenção, estuda bem o que você está comprando e o que realmente você vai ter de retorno com os cursos, ok? Vamos voltar aqui, agora a gente encontrou uma vaga na Flex Jobs, que é uma outra plataforma muito legal. Ela tem uma mensalidadezinha assim, mas tem muitas oportunidades que a gente não encontra em outras plataformas, tá? Tem muita galera indo só para o LinkedIn e lá, infelizmente, não está o supra sumo das vagas, muitas vagas nem aparecem lá, né? Então, essa é uma das plataformas bem legais da gente conhecer. Essa que nós encontramos é para a empresa Patterson, ela está localizada em Shatsworth, na Califórnia. E é uma vaga para software engineer. E aqui também, remoto, tem que ter uma graduação, talvez seja requerido viajar para a empresa. É um remoto, mas de vez em quando você tem que fazer algumas viagens, isso aí é totalmente normal, né? E o range de salário gira em torno ali entre 83 a 104 mil doletas. O que convertendo aqui, olha, daria uns 39 mil reais mensais com aquela cotação que a gente está usando, né? E aqui o que ele pede, olha só, é menos do que a outra. Ele está pedindo pelo menos ali uns 3 anos de experiência com o desenvolvimento .NET. E aí com ASP.NET, C Sharp, SQL, HTML5 e JavaScript. Ou seja, essa vaga, obviamente a gente tem que olhar aqui as outras qualificações que ele pede, a WebGL, 3D rendering, ou seja, já é uma coisa que provavelmente não é qualquer um que já tem experiência com isso, né? Mas o resto aqui é bem tranquilo, se você já tem 3 anos de experiência, já participou de algum projeto, você consegue passar de boa, tipo, a fluência em programação orientada ao objeto e design. Então você vê que é uma vaga mais voltada ali para o ecossistema da Microsoft mesmo, né? Até depois ali em qualificações que sejam preferenciais, né? Os que não são requeridas de fato. Mas ele fala de TDD, ok? E fala também de Azure DevOps, fala de outros controles de versões como o Git e o SVN. E fala do TSQL também, normal, trabalhar com banco. Microsoft Blazor. Então está tudo dentro do contexto, né? E o WebAssembly. Ou seja, estamos falando aqui provavelmente de alguma empresa que vai trabalhar com uma parte muito mais visual, né? Pode ser o mesmo de game. Se a gente for analisar aqui, pode ser que eles tenham colocado aqui, né? Essa posição é full time e provavelmente de duas a quatro vezes no ano eles vão pedir para você viajar para lá. Não deve ser nada ruim, né? Não, eu iria tranquilamente. Fora isso, eles têm muitos benefícios, né? Inclusive esse 401 aqui é tipo uma aposentadoria, né? Mas aí só serve para quem realmente tem licença para trabalhar dentro dos Estados Unidos. Eu achei interessante que eles têm ali o payage time off, né? Então, ok, aquele período de time off pago. E tem também um volunteer time off. Então, talvez se você precisa ali de um, dois dias, talvez existe essa possibilidade de negociar com eles. Não vai receber por aqueles dias, mas consegue ali umas férias, né? Exato, exato. Um feriadozinho. É, se a gente olha aqui, os benefícios são bem atraentes, né? Não tem nem o que dizer muito dessa vaga. Não pede tanta experiência assim. Obviamente tem que ter uma experiência, tem que ter conhecimento. Mas, você vê, é completamente viável aí para a galera de .NET. Mais uma vagueta agora como engenheiro de software back-end sênior, né? Que na empresa Aspire, full-time 100% remoto. Ela aqui, ela já pede Node, TypeScript, Python Express. Olha só que louco. Tem Node e tem Django. Então, já é uma mistura aí de back-end usando o Python, provavelmente, né? Experiência também com banco de dados. Já dá para ver que eles usam lá o GCP. E infraestrutura, ó. Docker, Google Kubernetes, Google Cloud. Cara, tem muita... Algumas ferramentas de monitoramento também, né? Data Dog, Rollbar. Mais ferramentas. Você vê que está bem no ecossistema do Google, né? Aqui, na verdade, são tecnologias que vão ser utilizadas na vaga. E aí, o que eles pedem? Cinco anos de experiência desenvolvendo aplicações. Tem que estar altamente motivado a construir, a melhorar os produtos, né? Mesmo num ambiente remoto, olha só. Olha a adela da empresa, assim, ah, então... Você está remoto, mas tem que estar aqui vestindo a camisa, né? Então, poderia ser o self-motivated, provavelmente, né? Você tem que ser auto-motivado, né? E diz ali também a experiência na construção de aplicações em Node.js e banco de dados relacional. Ele até coloca aqui as stacks, mas eu não vi aqui como se as stacks fossem altamente requeridas, né? O que ele está dizendo aqui é que você precisa ter isso aqui. É isso que ele está buscando. Então, você já ter experiência com Node.js e banco de dados relacionais, provavelmente já te habilita a entrar nessa empresa aí, obviamente, com todos esses outros requisitos. Mas os requisitos técnicos, aparentemente, são bem poucos, né? E eles chamam a atenção ali num deep experience, né? Então, tem que ser realmente safo em arquitetura. Ali eles falam, né, tranquilamente, software design patterns também, que todo mundo utiliza. Arquitetura escalável, né? Sim, sim, é verdade. E aí ele dá aquele foco ali que você tem que ter um deep experience. Então, realmente uma experiência mais profunda. E ele fala de padrões normais que a gente utiliza, né? Design patterns, fala de sistemas escaláveis, drive engineering. Então, eu tenho ali as melhores práticas na hora da criação de software. Nada de mais também, né? E design system também em aplicações escaláveis e confiáveis. Coisa que, se você está ali há cinco anos na área, desenvolvendo, provavelmente desenvolvendo para a web, usando arquiteturas baseadas aí em cloud, provavelmente você já esbarrou com esse tipo de paradigma, né? Fora isso, a gente tem também muitos benefícios, né? Também o 401, mas é só para quem é nos Estados Unidos. Mas você tem, olha, créditos educacionais de 2.500 dólares anuais. Fora isso, você tem ali uma ajuda de custo ali para a internet e outras cositas a mais, né? O range aqui é entre 90 e 150 mil dólares. Bastante, né? Dá para chegar aí a 56 mil reais ou mais, né? Dependendo da cotação, trabalhando de casa. Então, excelente vaga essa. A próxima vaga que nós também pegamos ali no FlexJobs é da Wikimedia, e acho que todo mundo conhece também, né? A empresa por trás aí, a fundação por trás da Wikipedia, vaga remota, chega até 150 mil dólares, colocando aí nessa cotação aí, uns 59 mil reais. Todo mundo sabe o que a Wikimedia usa, né? PHP e MySQL, né? Obviamente, eles usam também JavaScript, orientação a objetos e outras coisas também, né? Mas eles pedem cinco anos de experiência com programação orientada a objetos e também programação funcional. E a stack é essa, JavaScript, CSS, PHP, criar e manter APIs. E provavelmente, como estamos lidando com aplicações com alta carga, né? Então, tem que saber trabalhar também com cache e persistência. E aí, ele traz ali também naqueles... no que eles adorariam que você tivesse. E entre eles está justamente a faculdade, né? Eles trazem... não é obrigatório, mas é interessante que se tenha. E outra coisa que me chamou a atenção é que ele chama, ele fala também que seria interessante você ter fluência em uma língua regional. Seja na África, na Ásia ou na América Latina. Fiquei na dúvida se a América Latina incluiria o português. Se contaria, né? Já que nós somos os únicos aqui, né? Mas em termos de audiência, provavelmente, somos os maiores. Então, nesse caso, eles não pedem necessariamente uma graduação. Mas seria... Interessante. Interessante ter, né? Assim como também é interessante ter conhecimentos em Vue, JS e React. Então, essa aqui, se você teve um sonho alguma vez de trabalhar na Wikipedia e na fundação da Wikipedia, essa é a oportunidade. A próxima vaga, nós buscamos numa plataforma que eu também não acredito que muitos conheçam, que é a WellFound. E é muito interessante, também tem muitas vagas ali bem selecionadas, né? Lá, para você entrar, você precisa também fazer um cadastro, colocar as suas informações, dizer qual papel você tem ali dentro da plataforma e aí sim abre essas vagas. E aí você pode fazer contato direto, aplicar direto com mais empresas, né? Então, nesse caso, a empresa, ela está em Nova York, mas também no Canadá. E essa foi um dos maiores salários que nós encontramos aqui da Ask Temis, que é a empresa. E é para trabalhar como líder de front-end e o salário chega até a 200 mil dólares. Isso daí dá ali na nossa conversão até 75 mil reais por mês. Uou! Bastante, né? E eles pedem cinco anos como front-end. Então, você tem que ter habilidade ali com JavaScript, TypeScript e trabalhar principalmente com o React. E aí, muita qualificação aqui que eles pedem, né? Responsabilidade, vai explicando tudo aqui. E não tem jeito, olha só. Se a gente olhar só aqui embaixo, a gente vai ver esse ICD, Pipeline, desenvolvimento usando o GitHub, GitLab. Alguma familiaridade com o Ruby on Rails também. Provavelmente é o back-end que eles utilizam. Então, mesmo sendo front-end, tem que ter um pouco desse jogo de cintura, né? Ela pede, sim, uma graduação com cinco anos de desenvolvimento, de experiência como front-end. E também, ou, né, oito anos de experiência com trabalho. Ou seja, é aquela vaga pra sênior mesmo, né? Já tem que estar um bom tempo no mercado, ter se graduado, mas, gente, o salário compensa, né? E não estão pedindo nada de absurdo nas STECs, né? Pra quem já tem as skills necessárias pra chegar nesse patamar ali de time de líder técnico e tudo, tá ótimo. Tá, tá. E é um excelente salário. E dá pra trabalhar remoto ou no próprio escritório. Então, se for algo que você consiga, de início, trabalhar, só remoto, mas você tem intenção depois de imigrar, isso pode ser uma excelente oportunidade. Uma outra observação importante, né? A empresa, ela só, ela não é muito grande. Ela tem até 50 pessoas trabalhando nela. Ou seja, aparentemente, é uma startup. Então, pra esse tipo de coisa, provavelmente, a empresa recebeu ali um aporte. E tem que ser aquele cara que, né? Vai trabalhar com afinco. Vai ter que ralar. Então, esses 200 aqui não vai sair à toa. Agora, me diz aqui, com sinceridade, nos comentários se essas vagas que nós mostramos são impossíveis pra galera que já tem uma certa experiência. Lembrando que não é impossível conseguir esse tipo de oportunidade sendo o Júnior. Mas a verdade é que precisa, sim, estar muito bem preparado pra surfar nesse mercado gringo. E se for pra ganhar em doletas, nada melhor que contar com ferramentas que te ajudem nesse processo. Como a High Globe que mostramos no vídeo. Por isso que reforçamos que se você ainda não tá nesse nível, o caminho é continuar sempre estudando e com o foco certo. Lembra daquele nosso vídeo onde nós demos uma bronca sobre o comportamento que muitos estão tendo? Ficar aí dizendo que o mercado tá frio ou ficar consumindo conteúdo que não tá alinhado com o seu objetivo, não vai resolver de nada, né? Então, se prepare, mesmo que leve um, dois anos ou até um pouco mais, com o foco certo. E no momento certo, uma dessas oportunidades será sua. Se curtiu esse conteúdo, já deixa aquele likezinho e compartilha pro amiguinho saber que desenvolvimento de software é e continuará sendo uma profissão extremamente relevante. Até mais! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau!